Mama África, a minha mãe é mais solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como um empacotadeira na Casas Bahia Quando o mama sai de casa, seus filhos se reproduzam e rolam o maior jazz Mama tem calor nos pés, mama precisa de paz Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é muito contratempo O ritmo de vida de mama Mama África, a minha mãe é mais solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como um empacotadeira na Casas Bahia Mama África tem tanto que fazer Além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender Mama África vai e vem, mas não se afasta de você Mama África, a minha mãe é mais solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como um empacotadeira na Casas Bahia Mama África, a minha mãe é mais solteira e tem que trabalhar, como um empacotadeira na Casas Bahia Mama África, a minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe